Elas não são nada discretas, coloridas, com brilho e até com detalhes em 3D. As unhas basiquinhas, pra muita gente, ficaram no passado. A moda agora é alongar e tem gente ficando rico com a técnica. Eu tiro em média de 8 a 10 mil e depois que eu fiz o curso de instrutora, que é pra me ministrar cursos, eu tenho uma renda melhor ainda. Aumentou em média de 3 a 4 mil na minha renda. Tem as quadradinhas, arredondadas e de ponta. O alongamento pode ser de porcelana, fibra de vidro, gel e esse aqui, que é feito da mistura do líquido e do pó acrílico. As duas mãos podem demorar até duas horas pra ficar prontas. O tempo pode ser maior dependendo dos detalhes que vão nas unhas. Lidiana é manicure desde os 14 anos de idade. Veio do Maranhão para tentar a vida em Goiás, mas foi só depois do curso de alongamento que ela conseguiu realizar seus sonhos. Eu já viajei duas vezes pra fora do Brasil, né, e tenho ajudado muito. A gente conseguiu comprar carro, arrumei meu salão, hoje eu não atendo mais só na sala, né, equipei meu salão. E tenho duas pessoas que trabalham comigo. Um profissional da área trabalha cerca de 12 horas por dia e tira em média 10 mil reais. Quatro vezes mais que uma manicure tradicional. Os cursos variam de 1.400 a 6 mil reais. O curso vai do básico, que é o ensinamento ali do alongamento ao avançado, que essa turma aqui tá participando. Nessa sala tem gente de nove estados, incluindo o Goiás. Eles estão aprendendo a como dar aulas, dar o curso de alongamento e esperam no mínimo dobrar a renda. O retorno é bem rápido. Quando você faz um curso básico de alongamento, você paga aí 1.400 reais num curso já com produto, com 10 clientes, você já paga isso. Eu sempre digo que o acrílico foi um divisor de águas. O alongamento antes dele e depois dele. Mudou muita coisa no seu aviso? Muito, 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 totalmente. Melhorou bastante? Bastante. Mikael veio do Ceará pra fazer o curso. Antes de trabalhar com as unhas alongadas, era vendedora em uma loja de celular. Não se arrepende nem um pouco em ter trocado a profissão. No começo foi um pouco difícil, né? Porque sempre a gente passa por algumas dificuldades, né? Mas foi muito bom. Tipo, do começo pra cá mudou bastante, né? Nosso mercado se desenvolve cada dia mais. O Brasil antes era um país bem atrasado, né? Na área da beleza, hoje em dia, cada vez mais. Tá mais atualizado. A diretora do Sim de Beleza em Goiás diz que hoje são cerca de 5 mil manicures credenciados no Estado. E que o setor só vem crescendo e se modernizando. Se ficar só naquela de tirar cutículo e esmaltar, hoje as clientes querem a novidade. Ela quer renovação. A gente tem que arriscar. Se você quer algo melhor, oferecer algo melhor pra sua família, ter uma renda extra, esse é o canal. Muito bom. Eu super indico pra quem tá começando e pra quem trabalha na área conhecer esse mercado. Obrigado.